Então pessoal, essa aí é a última etapa do pedal, essa aí é a última etapa, foi um pedal legal, pedal maravilhoso, então pessoal, é isso aí, aproveita, curte, compartilhe e comenta, ok pessoal? Então pessoal, aqui era uma ponte, né, na época do trem, o trem passava aqui por dentro, é, o trem aqui, aqui em Cachoeira de Macacu, esse lugar aqui pertence ao município de Cachoeira de Macacu, o trem aqui foi extinto em 1973, pessoal, em 1973, o trem para a luz, para pegar aqui, para pegar aqui em Cachoeira de Macacu, quer ver pessoal? Então pessoal, aqui pessoal, era um hotel fazenda, segundo os moradores, do nada, esse hotel fechou, tá, fechou e nunca mais apareceu ninguém aqui, nem dono, nem ninguém, não apareceu mais, então tá, anos e anos já, aí nessa, nessa, nessa situação aí, ok pessoal? Então pessoal, chegamos aqui no final do, do pedal, sabe? A maioria, muita gente, muita gente não vieram até aqui, ficaram lá embaixo no, é, na cidadezinha, né? Tem uma cidadezinha, ficaram lá na cidade, aguardando, porque tem subida aqui, tem muito lugar para, é, tem murro e tal, então a maioria ficou todo mundo lá embaixo, então, estamos aqui, aqui é, 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 é uma localidade chamada Santo Amaro, Santo Amaro, e, é, isso aí que, isso aí que vocês estão vendo, é uma fábrica de água mineral, é uma fábrica de água mineral aí pessoal, tá? É, é, então aqui é o final, termina aqui, a todos vocês, muito obrigado por ter assistido, comentário, curtido, tá bom pessoal? Deixa aí o comentário de vocês, a curtida, o compartilhamento, ok? Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, um beijo e até o próximo vídeo pessoal! Tchau, tchau!